Muito bem pessoal, acabei de comprar a minha cota neste condomínio incrível e é uma oportunidade ímpar para você que quer um imóvel da sua temporada para o passeio ou para investimento. E eu vou mostrar muito mais como funciona os valores neste vídeo, tá? E vou indicar para vocês a construtora, que eu não sou corretor, eu não vou intermediar, eu estou só apenas divulgando, mas mostrando que eu adquiri o meu e que vale investimento, valeu? Bom, o condomínio é esse gente, olha que sensacional, olha a arquitetura e toda a estrutura que vocês vão conhecer agora neste vídeo. É uma obra incrível e que vale muito investimento. Lembrando o seguinte pessoal, ele tem 33 itens de lazer completo e o que é mais interessante é que qualquer pessoa que for utilizar, alugado ou não, ele pode utilizar todos os itens de lazer. todos e veja que essas decorações que vocês estão vendo não é apenas de revista. Todos os apartamentos são 100% decorados e estruturados, com todos os utensílios domésticos, móveis, eletroeletrônico, eletrodoméstico completo para você utilizar. Aí tem aí piscina, cinema, área de spa, área de maçalho, tudo incluso neste condomínio. Bom, tem algumas plantas que você vai poder escolher e aí você vai entrar em contato que eu passo o telefone da construtora para vocês diretamente, tá? Sensacional! E no dia que vocês vierem visitar aqui na construtora para conhecer um pouco mais a estrutura, para assinar o seu contrato, eles vão mostrar para vocês os materiais que são utilizados para o acabamento. Coisa incrível, gente! Isso aqui é porcelanato de 84 centímetros, você quase que não encontra condomínio com esse tipo de acabamento. Para área molhada, para área comum, piscina, incrível, tá? E o acabamento interno, de pias, serão nesse tipo de granito via láctea. E aqui um dos detalhes de alguns revestimentos que vocês verem que vão ser utilizados nos apartamentos. Então você tem a oportunidade de chegar próximo, ter uma ideia de como será tocar em cada um deles para ter a sensação e a experiência e conhecer mais de próximo, antes mesmo de você entrar no imóvel. Muito bem! O prédio que vai ser construído vai ser nesse terreno aqui, dessa faixa azul, ok? Vai ser construído aqui. E olha, a feirinha de artesanato já é na próxima quadra aqui do Caiçara, tá? E fica mais ou menos uns 400 metros da praia nessa rua aqui. Muito bem! Como vocês viram, eu assinei o contrato da minha cota da multipropriedade desse apartamento aqui no Caiçara. Um lugar incrível, como vocês viram nos meus vídeos que eu estou mostrando. O Caiçara é o novo centro de desenvolvimento da Praia Grande. Coladinho na feirinha, como vocês vão ver nesse vídeo. Olha, essa aqui é bem pertinho da feirinha. Então o Caiçara está crescendo muito, um comércio muito forte. Todo mundo está investindo aqui, bastante no comércio. Tem dezenas e dezenas de prédios sendo construídos. E essa oportunidade que eu trago para vocês, essa novidade aqui na Praia Grande, é incrível. Então é um sistema de multipropriedade. Você e outras pessoas comprarão um apartamento dividindo o valor dele e naturalmente os gastos. Então é o seguinte, só para vocês terem uma ideia, tá? Inicialmente começa com os valores assim, o valor do apartamento, gente, 69 mil reais a sua cota. 69 mil reais, você vai dar 7 mil reais de entrada dividido em 10 vezes sem juros. 10 parcelas de 700 reais. Olha que incrível. E aí a parcela é a partir de 493 reais. 493 reais a parcela, 84 vezes, tá? E tem anuais. Anuais assim mesmo é barato, é 1.971 reais. Então os valores são muito acessíveis. Você que quer ter um imóvel para a temporada, eu creio que essa seja uma grande oportunidade, uma grande opção. Por quê? Você compra um imóvel para a temporada, você tem muitos gastos, muitos custos. E ó, você que tem imóvel para a temporada, pode falar para outras pessoas e você pode consultar. Que é muito custo e você não vem tanto assim para a Praia Grande, como gostaria. Mesmo morando aqui pertinho, em São Paulo, menos de uma hora. Mesmo assim você não vem tanto para a Praia Grande. Ou seja, você tem um imóvel que fica mais vago do que ocupado. Então esse sistema, ele é interessante que você vai comprar, é compra, não é direito de uso. É seu, é uma escritura. Você pode alugar, vender, doar, fazer o que você quiser. É como se estivesse comprando um imóvel completo, mas você vai comprar uma fração dele. É muito interessante. Então você faz o que você quiser. Quando você tiver esse imóvel, você ou quem você ceder, emprestar, alugar, essa pessoa poderá usar os 33 itens de lazer, tudo que tem no prédio. Não tem esse, porque ele é feito para isso. Ele é feito para que as pessoas passem um lazer. É como se fosse um hotel, mas é seu. Então é muito interessante. Eu mesmo vou vir aqui curtir quando tiver pronto o meu prédio. Então essa dica é importante e interessante. Então vamos algumas informações importantes para vocês. Bora lá. Além desses 33 itens de lazer completo, como é que funciona a questão de limpeza? É um problema que todo mundo tem. Se vir para a Praia Grande para ficar fazendo limpeza no apartamento, está tudo incluso. O valor do condomínio é muito baixo. O IPTU é dividido pelas pessoas. E está incluso já no condomínio a limpeza do apartamento. Ou seja, quando você chegar, ele vai estar limpinho. Outra coisa muitíssimo importante. Ele já é totalmente imobiliado. Sabe aquela mobília de apartamento decorado que você vai e fica babando e você fala Poxa, eu não consigo imobiliar assim. Este apartamento, todos vêm deste jeito imobiliado. Com a mobília completa. E com todos os utensílios e aparelhos que precisa ter uma residência. Ar condicionado em todos os ambientes, geladeira, fogão. O que precisar no apartamento, ele tem completinho. Utensílios domésticos, louças, talheres, copos, televisão. Tudo completo. É como se você estivesse em um hotel. Só que ele é seu. E você usa ele muitas vezes no ano. Então tem cotas aí que você vai poder utilizar entre 12 e 8 semanas no ano. Gente, quem aí consegue vir? Muita gente consegue, mas a maioria não. Então, 12 vezes ou 8 vezes no ano, ficar uma semana inteira. É seu apartamento. Então, eu acho muitíssimo interessante. Por isso que eu investi. E o meu irmão já vai investir também. Tem pessoas que já estão querendo investir nesse tipo de coisa. Porque vale muito a pena. Porque os custos são o que mais preocupam as pessoas. Então, por exemplo. Uma coisa que preocupa muito todo mundo é a questão do condomínio. E no caso do IPTU. Sabe quanto que é desse apartamento que eu estou falando para vocês? R$44,00 por mês o IPTU. E o condomínio R$197,00 com toda essa estrutura de 33 itens de lazer. Incluso a limpeza do apartamento. Então, eu acho que vale muito a pena. Você não se preocupa com nada. Já tem louças, tem tudo. Você chega e vai estar em um hotel para você usufruir e aproveitar o melhor. Aqui em Praia Grande, no Caissara, desse apartamento incrível. Então, é o seguinte. Carlos, como é que eu faço para poder entrar em contato? Você vai mandar um WhatsApp para mim. WhatsApp. E eu vou passar direto para o pessoal que atende lá na construtora. Para não cair na mão de qualquer pessoa. Então, vai cair direto na pessoa que já está sabendo que eu estou divulgando para vocês. Como uma oportunidade incrível. Então, me manda um WhatsApp. Carlos, eu quero saber mais. Vou pegar o seu WhatsApp e passar para a construtora. E aí, eles vão entrar em contato com vocês. E assim vai ser a oportunidade de vocês terem essa cota deste imóvel. Tá bom? Então, dá uma olhadinha neste vídeo. Eu vou pegar imagens do Caissara que eu já fiz para vocês. Olha aqui no Caissara, nesta região que está este condomínio. Que é pertinho. Está entre a Kennedy e a praia. Muito próximo de ambos. E você vai perceber que tem comércio quase que completo. Bem próximo deste condomínio. Tem a feirinha de artesanato na pracinha ali. Nossa Senhora de Fátima. Tem as outras duas praças, muitíssimo próximo. Onde vai ter ali o cupcake gigante para as crianças. Tem a pasta Geraldo Ferraz. E aqui onde eu estou, bem de frente com a Nossa Senhora de Fátima, vai ter também o quiosque. Restaurante aí que vai ser construído. Então, quer saber mais? Manda o WhatsApp para mim o quanto antes. Já passo para a construtora. E você vai ter essa oportunidade incrível de tentar ter o seu imóvel para a temporada. E com condições, gente. Mais R$ 493,00 por mês para ter o seu imóvel na praia. Quanto é que você paga no aluguel de temporada aí? Em qualquer dia, final de semana. Num final de semana. Uma temporada. Quanto você paga? Agora você vai ter o seu. Para você curtir aí muitas vezes durante o ano. Tá bom? Gostou? Mais informações, olha. Quando você vier na construtora para conhecer mais detalhes, eles vão mostrar o tipo de acabamento que é feito o prédio. Gente, porcelanato de 84 centímetros. E não é qualquer um. É granito, via láctea. Não é o Ubatuba ou outros que a gente usa muito por aí, que é mais em conta. Então é tudo de primeiríssima qualidade para você ter uma experiência incrível aqui e ficar no apartamento aconchegante, num apartamento bem gostoso e com um prédio completo, com toda a estrutura, cinema, espaço pet, piscina, quadras. É tudo que você imaginar de lazer. São 33 itens. Tá bom? Gostou? Então manda um WhatsApp para mim que eu te faço contato aí. Valeu! Tá aqui, ó. Boas lojas. Aqui já é quase o centro, vamos dizer, do Caiçara, gente. Na altura do número 13 mil, eu vou dizer que é o centro do Caiçara. Tá aí um monte de loja, restaurante, lanchonete, barbearia. Ó, tem centro comercial aqui, ó. Muito bom. Tem academia, tem de tudo aqui nessa região, no Caiçara, principalmente aqui na Avenida Presidente Kennedy. Então, gente, aqui nessa parte do Caiçara, tem, ó, grandes restaurantes, muito bons. Musical vivo, tá? Restaurantes já tradicionais. Aqui padaria. Aqui é uma padaria, né? Ali o restaurante na esquina. Tem outro restaurante do outro lado de cá. Tá? Loja de carro. Posto de gasolina. Olha aí, ó, na esquina, posto de gasolina. Então, aqui o Caiçara, gente, realmente, o comércio na Avenida Presidente Kennedy, onde tá concentrado. Nesta rua aqui, ó, tá? Que é a nossa Senhora de Fátima. Pra esquerda tem umas lojinhas ali, tem um comérciozinho ali. Algumas coisas que eu vou mostrar pra vocês na nossa Senhora de Fátima também, quando eu voltar. Tá bom? Muito bom. Se você já veio em algum desses comércios, comenta aí qual é o comércio que você gosta bastante aqui do Caiçara. Comenta aí. E tá aqui, ó, lotérica, loja de biquíni, de celulares, mais um extra. Ó aí, ó, extra mercado, outro aí pro mercado. Farmácias. Paróquias de São Pedro. Banco mais banco. Ó, tem tudo, gente. No Caiçara você encontra de tudo. Então é muito bem estruturado. E tá crescendo muito mais. Eu passei nessa rua aqui, não comentei, né, os que estavam sendo construídos. O comércio tá crescendo cada vez mais. Tão expandindo muito o comércio. Então, se você quer investir, quer um lugar que ainda tem um pouquinho de tranquilidade, que é muito bacana, uma arquitetura das ruas bem legais, ruas largas. Caiçara é uma boa dica. Tá crescendo muito, vale muito o investimento. Meu amigo aí, o Robson Silva, tem um apartamento bem naquele prédio ali ao lado. E muito feliz pra poder ter esses amigos aqui que nos acompanham, tá bom? Muito bem. Então, vocês viram já o comércio. O que que tem mais no Caiçara? Que essa rua aqui, essa avenida aqui, Nossa Senhora de Fátima, ela atrai alguns comércios. Então, aqui é muito legal de você entrar quando estiver passando. Então, essa avenida por quê? Tem restaurantes, tem sorveterias e lanchonetes. Tudo nessa avenida aqui, tá? E vai até a praia. Tem alguns bem bacanas lá também, que é muito movimentado. E ó, quem é das antigas, aqui, esse ponte aqui, era, né, os anos 80 aí. Realmente foi um ponte muito bom e ainda é. Até hoje, pra vocês terem uma ideia. Muito bem, quando eu falo que essa, pra mim, é uma das praças mais bacanas da Praia Grande, e eu vou mostrar pra vocês o motivo. Olha só que coisa linda. Tem um chafariz incrível. Ela é muito linda, a arquitetura. Foi recentemente reformada, tá? E ela tem atrações pra todas as idades. Tá? Então, pra pessoas que ficam sentadinhas, passarem a ciclovia. E ela tem atração pra crianças, pra os produtos. E ali, uma atração nova que tá chegando. E eu vou mostrar pra vocês neste vídeo, tá bom? Olha que bacana. Então, a ciclovia tem essa rotatória aqui, que é muito legal. Faz essa rotatória. E lá tá o parque pras crianças. É um playground bem grande. A beira-mar. Bem legal. Tem aqui o espaço pra slide-line, que põe aquelas fitas, né? O pessoal fica pulando aqui, que é bem legal. Tem aqui a academia pras pessoas da terceira idade. Pra os idosos. Tem ali os banquinhos com aqueles pergolados. Isso é uma das coisas incríveis do Caissara, nesta praça. É a Praça Jornalista Geraldo Ferraz. E ali, como falei pra vocês, a nova atração. Que tá em fases finais aí. Na Praia Grande, são seis deste. Este é o sexto que tá sendo finalizado. O que é isso? É um espaço infantil. Kioski Kids. E este tem um formato de cupcake. Dois cupcakes. Guloseimas. Parece que é sorvete com confete. Todo colorido. E lá dentro, as crianças vão brincar com... Tem brinquedinho de pintura. Tem quadro lousa interativa. Tem bastante brinquedos muito interessantes pras crianças aí. Pra poderem aprenderem a usar. Aprenderem alguma coisa. E ainda se divertir. Olha só, gente. Este piso. Pedras goiás que eles utilizaram aqui nesta região. Lá do Maracanã pra cá, são essas pedras. Uma curiosidade, olha só. Você vai reparar nesse jardim. Olha lá, o formato de peixe. Muito legal. Todo esse jardim aqui da hora, esse canteiro aqui, ele é o formato de peixes. Olha que bacana. Muito legal, né? E aqui é o jardim que toda praia grande tem, toda hora. Mas esses peixes aqui, na hora da praia, assim, você vai encontrar só no Caiçara. Tá? Essa região daqui, que é bem bacana. Não sei por que fizeram aqui, somente aqui. Mas é assim que tá. E aqui vocês sentiram um pouquinho como é que é o calçadão, a ciclovia do Caiçara. Tá bom? Tá? E esses bancos maravilhosos. Não sei se você sabe. Por toda praia grande tem esses bancos. Que ele é retrátil. Ele vai pra cá ou pra lá. Então, dependendo do sol, você escolhe. Se você quer que o encosto esteja pra lá. Ou pra cá. Aí você fica de costas pro mar. Ou de frente pro mar. Na praia grande todinha, é assim. Tá? Praia grande tem bastante lixê.